Fala galera, eu me chamo Daniel Abreu e hoje eu vou falar de mais um livro aqui no Literatura do Rock. Hoje eu falo do Transformer, The Complete Lewis History, do escritor Victor Bokritz. Os anos 60 ficaram conhecidos como a década do paz e amor, com John Lennon entoando para o mundo todo as palavras All We Need Is Love. Também ficou conhecido como a década do rock psicodélico, com claro os Beatles na vanguarda, com o disco Sgt. Peppers de 67. Porém, em Nova York existia uma turma que gostava de arte e de música, porém achava todo esse papo uma grande besteira. Essa turma era o Velvet Underground. O primeiro disco dos caras, conhecido como O Album da Banana, foi um fracasso de vendas. Porém, quem comprou, formou uma banda. A música que o Velvet fazia era uma grande experimentação sonora, que nada tinha a ver com o paz e amor de Lennon e McCartney. Sexo, drogas, violência, sadomasoquismo. A banda chocou quem curtia uma música mais açucarada e não tinha nada a dizer. Uma das maiores forças do grupo era Lou Reed. O cara nasceu em 2 de março de 1942 no Brooklyn. Influenciado pelo folk de Bob Dylan e pelo free jazz Jornette Coleman, Reed, que após o final do Velvet Underground, seguiu uma ótima carreira solo, que nem sempre agradou os críticos. Infelizmente, em 2013, o músico faleceu por conta de complicações após um transplante de fígado. Neste livro, Vitor Brox tenta dar luz a uma das pessoas mais intrigantes do século XX. Em mais de 500 páginas, o autor mostra para o leitor como Reed conseguia ser gentil e doce, porém gostava de chocar. Por exemplo, em 1972, ele lançou um maravilhoso disco Transform, que foi produzido pelo seu amigo, barra rival David Bowie, e que agradou crítica e fãs. Três anos depois, ele lançou Metal Machine Music, com uma hora de apenas ruídos de guitarra. Vitor também fala de diversas polêmicas da vida do músico. Quando era pequeno, ele foi submetido pelos pais a sessões de choques elétricos, já que, na opinião deles, o pequeno Luiz tinha tendências homossexuais. Influenciado por isso, ou não, diversas parceiras relataram que sofreram abusos físicos durante a convivência com ele. Ainda em cima disso, nunca se soube exatamente a orientação sexual dele. Durante a segunda metade dos anos 70, ele chegou a manter um relacionamento com um travesti, porém nunca admitiu ser gay ou bissexual. Além disso, o autor também fala das turbulentas, mas geniais, relações artísticas que o músico manteve durante toda a sua carreira, como o John Kill e o Andy Warhol. Aqui é uma fotinha do Luiz de quando ele era mais jovem. Aqui já com a turma do Velvet Underground, nos anos 60. Aqui ele nos anos 90, com um belo óculos. E aqui é uma sequência de fotos dele já nos anos 2000. É isso, galera. Fica aqui a dica de um ótimo livro sobre um dos principais nomes da música no século XX. Essa edição que eu tenho aqui é em inglês. Porém, a editora Aleph lançou esse livro em 2016, aqui no Brasil, em português. Você ainda consegue achar ele nas livrarias e na internet. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e assine o canal. Aproveite também para curtir o Literatura do Rock no Facebook e no Instagram. Se cuidem e até a próxima. Se cuidem e até a próxima.